Sol forte, bronze certo. A mulherada quer mesmo é conquistar a marquinha do verão. Nesta época do ano, o movimento neste espaço de bronzeamento em Olinda chega a crescer 80%. Aqui as clientes fazem o chamado bronzeamento de fita, quando um biquíni é feito de fita adesiva. Nós oferecemos o bronzeamento natural, que é o tradicional, e temos a novidade que é o bronzeamento flash bronze e o make bronze. Quando as meninas estão sem tempo de se expor ao sol, elas vêm e fazem esse bronze rapidinho e depois a marquinha está em poucas horas. Elas chegam a ficar de 30 minutos a 1 hora expostas ao sol e para aguentar o forte calor precisam manter uma boa hidratação. Frutas e sucos são oferecidos várias vezes. Cremes ativadores e aceleradores de bronze também são usados. O preço das sessões vai de R$ 60 a R$ 120, dependendo do tipo de bronzeamento escolhido. Vanessa já frequenta o espaço há dois anos. Eu nem curti a praia, praticamente. Eu ficava só me bronzeando. Até a hora de eu ir embora, eu ficava me bronzeando. E quando eu chegava em casa, eu estava lá. Nada. E hoje? Hoje é maravilhoso. Eu fico só uma horinha, quando eu chego em casa, está perfeito o bronze. Muito bom. Você se sente bem? Está bronzeada? Gosta dos elogios? Gosto. O namorado super curte. Ama quando eu estou bronzeada. Priscila vem do Recife para atualizar o bronze aqui. Depois que eu conheci aqui, também eu aderi aqui e só faço aqui. Agora eu tenho a marquinha. A marquinha aí aqui, o atendimento é top. Quem não pode ficar exposto ao sol ou não gosta, tem também uma opção de conseguir a tão desejada marquinha aqui. É só escolher esse outro método de bronzeamento, a vaporização. A aplicação demora em média uma hora. Depois, é só esperar secar alguns minutinhos e a marquinha do biquíni está pronta. A autoestima fica bem elevada quando eu venho. E é com mais cara de verão? É, sim. E você já tentou o outro método ou você realmente prefere esse? Eu faço esse mais porque eu não tenho muito tempo para estar no sol. Aí esse aqui é mais rápido. O bronzeamento de fita é uma tendência de verão, mas é preciso ter alguns cuidados. Tem toda uma regra sobre cirurgia, cicatrizes, micropigmentação, grávidas. Tudo isso tem algumas restrições que ao ter o contato com a cliente, a gente já faz essa entrevista para saber se ela pode ou não pode fazer os tipos de bronzeamento que a gente oferece. Este médico dermatologista faz um alerta ainda maior. A exposição ao sol, ela tem algumas consequências. Primeiro é a indução do câncer de pele, principalmente através da radiação ultravioleta B. Mas o sol também emite, além da ultravioleta B, o ultravioleta A. Que essa ultravioleta A, além de reforçar o efeito cancerídeo ultravioleta B, que é mais superficial, ele induz o envelhecimento da pele. Apressa muito, principalmente pessoas de pele branca. Poderam ter Grant E aí E aí E aí E aí